Música Música Esse é um trabalho social Que eu faço lá na periferia No bairro do Cabula Com crianças carentes Durante o dia De 10 ao meio dia Nós fazendo esse tipo de trabalho Com esse projeto Um projeto que estamos correndo atrás Para ver que conseguimos Alguns fins lucrativos Para manter esse trabalho firme E passar um pouquinho dessa arte Para essas criançadas E a noite nós temos um trabalho Com adultos Também sem fim lucrativo Eu trabalho aqui na associação Adquirir algum recurso Para enviá-lo para o Cabula Manter esse trabalho Sempre firme e forte Música 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 A história da capoeira Ela é a convivência nela Entendeu? Quanto mais você está na capoeira Vai enriquecendo sua sabedoria Você entra na capoeira Talvez como uma brincadeira Depois que começa a estudar a capoeira Vai buscar o fundamento Aí a capoeira já fica dentro de você E você não consegue se sair mais dela Porque começa a enriquecer sua sabedoria cultural Vai, 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 vai Anu, Anu 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 Nós lutamos com outros capoeiristas de Europa ou de Londres para vir aqui e finalmente chegamos em Salvador, na Bahia, onde você pode encontrar o melhor mestre do mundo, o mestre mais experiente do mundo. Basicamente, a capoeira é o único, nós temos diferentes estilos, então, onde você vai, em qualquer escola você escolhe, você vai encontrar diferentes fatores que fazem a capoeira sentir diferente, mas depois a capoeira é o único. E a capoeira é o único, nós temos diferentes fatores que fazem a capoeira sentir diferente, mas depois a capoeira é o único, nós temos diferentes fatores que fazem a capoeira ter batante. Música